Pessoal, gostaria de começar esse vídeo convidando você a se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito, ative as notificações. Me siga lá no Twitter, arroba Profileo Oficial e também no Facebook, que é Professor Leonardo. No Facebook é uma pegada mais descontraída, então lá a gente pode interagir e podemos fazer isso de um modo mais fácil. Também gostaria de dizer que o canal tem uma loja, Professor Leonardo, com camisetas e canecas com a temática de política fashion, para que você possa se vestir de um modo mais fashion, mais descolado, usando matemática política, e não aquela camiseta de vereador toda carcomida. Mas enfim, eu estou nesse vídeo aqui para defender o presidente Bolsonaro, porque nos últimos dias, ou melhor dizendo, nas últimas horas, tenho visto muitas ilações contra o presidente, e eu estou aqui para defendê-lo. Porque diferentemente de você que não entende absolutamente nada de economia doméstica, você que não entende absolutamente nada de empreendedorismo, Bolsonaro entende. Porque diferentemente de você que vai na padaria e dá 90 centavos o pãozinho, e você dá uma moeda de um real, e o dono lá da padaria fala assim, olha, você quer pegar uma bala como troco desses 10 centavos? Você fala, ah, eu quero. Bolsonaro não faz isso. Bolsonaro, ele aceita os 10 centavos. Ele exige os 10 centavos. E ele faz isso sempre em todos os lugares. E você deveria fazer isso. Você que deveria começar a fazer os cursinhos de empreendedorismo aqui na internet, para entender que esses 10 centavos de troco são fundamentais para que você possa abrir a sua empresa multibilionária. Para que você possa ser o novo Mark Zuckerberg. Para que você possa chegar para a sua equipe e falar, para cima, voa time, isso aí. Mas você não faz, você não entende de economia doméstica, e julga Bolsonaro por ele ser um excelente economista doméstico. Porque o que acontece? Bolsonaro, ele exige os 10 centavos. E é por isso, exigindo os 10 centavos, ele foi acumulando capital, acumulando capital, o suficiente para comprar 5 apartamentos com dinheiro vivo, com moedas ou notas pequenas de 1, 2 ou 5 reais. Porque foi isso que aconteceu. Não foi desvio de dinheiro, não foi rachadinha, porque vocês não entendem de economia doméstica. Mas Bolsonaro entende. E outra, ele não faz compras no cartão de crédito. Para quem vai fazer compras no cartão de crédito? Para ter juros? Ele é alguém que é completamente contrário ao capitalismo financeiro? Ele é completamente contrário ao neoliberalismo? Veja só o que ele está fazendo. Ele boicota nitidamente as reformas feitas pelo Paulo Guedes. Por quê? Porque ele é contra. Ele não paga as coisas no cartão de crédito. Ele paga tudo em dinheiro vivo. Mas por que eu estou falando isso? E de onde começaram a surgir essas ilações? A revista Época, ela começou a levantar algumas informações. E foi descoberto que a ex-mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, Ana Cristina Valle que ela é mãe do Renan Bolsonaro, aquele que prefere morrer tossindo do que morrer transando, foi esposa de Bolsonaro entre 1997 e 2008. E antes de ser casada com o Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, ela nunca teve um patrimônio assim muito vultuoso. Mas nesse período, ela adquiriu 14 imóveis. E desses 14 imóveis, 5 foram pagos com dinheiro vivo. E eu expliquei aqui para vocês de onde que veio esse dinheiro. E até fico pensando, como será que você paga um imóvel em dinheiro? Você chega com uma maleta de dinheiro, você chega com um envelope, mas tem que ser muito envelope, né? Imagina, ele chega aqui, o dinheiro está aqui, pá, ele abre assim, como se fosse de filme e vira a maleta. Deve ser assim, não sei. Eu não sou tão primitivo quanto o Bolsonaro e eu também não tenho uma disciplina de economia doméstica como o presidente tem, para poder juntar grandes quantidades de capital e pagar as coisas à vista no dinheiro como o Bolsonaro está pagando. Mas há uma outra suspeita, baseado na família do Bolsonaro e na Ana Cristina Valle, que vocês vão entender. E talvez a minha justificativa possa estar errada, eu não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas vocês vão entender. A Ana Cristina Valle, ela foi assessora do gabinete do Carluccio. O Carluccio não é filho da Ana Cristina Valle, o Carluccio é filho da Rogéria Bolsonaro. Mas entre 2001 e 2008, a Ana Cristina Valle está sendo investigada por ser possivelmente uma funcionária fantasma no gabinete do Carluccio. Então ela ficou aí sete anos no gabinete sem nunca ter ido ou aparecendo muito pouco. E ela que era a esposa, à época, do presidente Bolsonaro. E aqui a revista Época fala. A Ana Cristina não tinha nenhum imóvel antes de se envolver com o então deputado federal Bolsonaro. Entre em 1997. Os 14 bens adquiridos entre aquele ano e 2008, quando se separaram em confronto, somariam 5,3 milhões de reais em valores corrigidos. Só que tem uma outra coisa, né? Além da ex-mulher, outros membros da família Siqueira Valle, Siqueira Valle é a... A família da ex-esposa do Bolsonaro, da Ana Cristina. Integraram os gabinetes da família Bolsonaro. Eles também são investigados pelo Ministério Público. Tanto no inquérito contra Carluccio, quanto na apuração do caso Queiroz, que mira o senador Flávio Bolsonaro. A promotoria apresentou na investigação indícios que esses parentes chegavam a transferir quase a totalidade dos salários como assessores para Fabrício Queiroz, o suposto operador de Flávio Bolsonaro. Então, pessoal, brincadeiras à parte. Perceba que, à medida que as investigações vão aumentando, mais situações começam a surgir. Então, começa a ficar muito claro que o problema das rachadinhas não era algo limitado ao Flávio Bolsonaro. Não era algo limitado somente ao Flávio, porque envolve a família Bolsonaro como um todo. Ah, mas era a ex-mulher do presidente, não era casado mais. Não, mas eles se envolvem. Faz tudo isso, faz parte do mesmo bolo. Aqui no livro, e daí, desmitificando a farsa Bolsonaro, eu explico como funciona essa relação familiar de Bolsonaro. Logo no primeiro capítulo, que é o capítulo Aspectos da Vida de Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem uma mentalidade, que é uma mentalidade do presidente das pequenas coisas. Ele não tem, como eu posso dizer, não é que bem grandes ambições, mas é sempre um negócio muito pequeno, muito familiar, muito interiorando. Tanto que o grande império da família Bolsonaro, ela está localizado justamente no interior do estado de São Paulo. Algumas reportagens que eu utilizei aqui como referência, falam que o grande império de Bolsonaro, com imóveis e lojas de departamentos, lojas de eletrodomésticos, lojas de eletrônicos, estão justamente no interior do estado, e não em grandes capitais. E a família Bolsonaro, no interior, lá em Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, possui um mini império, com integrantes e ex-integrantes da família. E o presidente, ele tem esse caráter familiar. Tanto que a família dele adquiriu uma lotérica ali na região, e passado algumas semanas, o Bolsonaro foi, em plenária, defender os direitos dos donos de lotéricas. Por quê? Porque envolvia a família dele. Então, quanto mais as investigações, elas começam a avançar no esquema das rachadinhas, mais e mais, a família Bolsonaro começa a ficar também envolvida com tudo isso. Começa com o Flávio e vai envolver toda a família do presidente. Então, não vai ter como o Bolsonaro sacrificar o filho dele e dizer, não, esse é um problema do meu filho, não é um problema meu. No estilo, perdem-se os anéis, mas ficam os dedos. Não vai ter como fazer isso. Porque é característica do Bolsonaro envolver a família inteira dele, como está dito aqui. Além da ex-mulher, outros membros da família Sequeira Vale integraram os gabinetes da família Bolsonaro. Porque assim, para um negócio familiar, o Bolsonaro tem essa característica. Haja vista agora, como presidente da República, ter essa característica familiar também com os filhos, principalmente com o Carluccio. Bolsonaro presidente é o mesmo que o Bolsonaro deputado. Não muda em absolutamente nada. Mas o problema das rachadinhas não é somente o desvio de dinheiro. Que também envolve a ex-mulher do presidente, a mulher atual, a Michele Bolsonaro. Porque o Fabrício Queiroz, ele fez um depósito de 24 mil reais na conta da ex-mulher. O Flávio Bolsonaro também pagava as coisas em dinheiro vivo. Então, toda vez que esse caso avança, fica mais difícil para Bolsonaro. Mas não é só uma questão de desvio de dinheiro público do gabinete. Tem a ligação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Com o Adriano da Nóbrega, com o escritório do crime. E aí, como que a família inteira está envolvida, não tem como simplesmente dizer que, ah, esse é um caso exclusivo do Flávio Bolsonaro. Não vai ter como dizer isso. Porque as investigações, elas avançam e mostram o envolvimento de toda a família. E o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, na verdade, ele administrava duas contas que eram do Adriano da Nóbrega. Então, o dinheiro do gabinete do Flávio Bolsonaro, e talvez de outros gabinetes também, possivelmente do Carluccio, eu não sei. As investigações precisam mostrar isso. Dinheiro público poderia abastecer essas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega para a compra de imóveis no Rio de Janeiro. E essa é a situação mais complicada para o presidente. Muitas pessoas ontem na live falaram assim, na verdade uma pessoa só falou, ah, mas o esquema da rachadinha envolve outras pessoas, envolve vários deputados do PT, porque só estão batendo o Flávio Bolsonaro? Primeiro, porque o Flávio Bolsonaro, ele é filho do presidente. E esse caso do Flávio pode mostrar que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, tem uma ligação direta com o crime organizado, com a milícia do Rio de Janeiro. Milícia é crime organizado. E esse não é um crime de colarinho branco. O crime do colarinho branco é esse desvio de dinheiro do gabinete, é aquela corrupção de superfaturamento de obra. Isso é o crime do colarinho branco. A democracia até consegue tolerar isso. Esse crime de desvio de verba, crime do gabinete. Porque os próprios apoiadores do Bolsonaro, muitos deles falam, ah, o Bolsonaro precisava fazer de fato a rachadinha, porque senão ele não iria conseguir sobreviver politicamente, porque ele não faz desvio de verba pública, não tem superfaturamento de obra, coisas assim do tipo. Mas, ter a ligação do presidente com o crime organizado, isso já muda completamente o problema do presidente. Porque não é um crime do colarinho branco, não é um crime de políticos. É um crime envolvendo a sociedade civil, é um crime que envolve o crime comum. Então, isso é sério. E é por isso que esse caso, ele possivelmente vai acabar descambando na ligação de o Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Porque cada vez mais que nós temos novas informações, cada vez mais que as investigações avançam, nós percebemos que o esquema da rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz não era limitado somente ao Flávio. Isso expandia para toda a família. Nós já tínhamos esse indício com o cheque de R$24.000 na conta da Michele Bolsonaro. Mas agora, vendo o desdobramento das investigações, nós percebemos que era sim algo, tende a ser, na verdade, porque não foi confirmada ainda a investigação, mas isso tende a ser algo mais familiar. Se você gostou do vídeo, gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha dessa situação, se você sabe economizar dinheiro com o Bolsonaro. E me siga nas outras redes sociais também, Twitter, arroba Profileo Oficial e Instagram, canal Profileo.